Bem-vindos a mais uma edição de uma música por dia Quase que eu falei uma música ao vivo, ai meu Deus Mas é isso Quem pediu vai saber Tá bom? Faz muito tempo, mas eu não lembro Você ficava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento, um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O amor pode estar do seu lado O amor é o calor E aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água E hoje mesmo Só com você, só com você do meu lado Só com você do meu lado, é Mas tudo que acontece na vida Ainda tem um momento, tem um momento, um destino O amor é o amor 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 E aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Pra quem bebe a sua água Pra quem bebe a sua água A água Obrigado, até amanhã Tchau 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 Tchau